E pra você que gosta de assistir uma boa peça de teatro, uma boa comédia, estreia dia 26 de maio. Essa peça que com certeza você vai morrer de rir. Faces Cômicas, comigo Alex Antelli com direção de Renato Barbosa. Dia 26 de maio, lá no Teatro do Sesc, o Teatro Jaberschaud, lá na Messejana. Você é o nosso convidado especial pra morrer de rir. Uma comédia que com certeza você é o nosso convidado especial. Dia 26 de maio, lá no Teatro do Sesc da Messejana, você é o nosso convidado. Faces Cômicas tem o patrocínio de Ginásio Corporisano, a melhor academia da cidade. Peixada Tropical, tradição e qualidade em um só lugar. Sesi, 25 anos, a marca de responsabilidade social. Forbras, Salão Lu, o seu espaço da beleza. Aos amigos, Kleber e Kelvin. Raco, Sesc, Casa das Piscinas, completa pra você. Espaço e Formas, saudável formas de viver. Rosas Ateliê, Jean Brustolini, programa Frequência Livre com jornalista Paulo Tadeu. Amazônia Regionais, Feirão dos Tecidos e TV Ativa.